O próprio filho, quando chegou da igreja, a desavença foi dentro de casa. E o nosso repórter, Evandro Mondadores, esteve lá em Nova Esperança e com certeza tem mais detalhes, inclusive entrevistas exclusivas no Balanço Geral. Tecladista, saxofonista, flautista, um músico completo que se dedicava ao louvor de uma igreja evangélica. Esse era Eduardo Júnior, de 29 anos, que foi morto com facadas nas costas pelo próprio pai dentro de casa. O motivo, segundo a família, implicância banal por parte do pai, que incomodava o filho. Dona Maria Soares é a mãe do homem que é apontado por ter matado o próprio filho e a avó do jovem que foi assassinado. Ela sai em defesa do neto, que seria um jovem exemplar, e ataca o filho, com quem espera nunca mais ver na vida. O meu neto foi toda a vida um menino caro e muito bom. Lá no serviço dele, os companheiros de lá, vem até o patrão, vem tudo, os companheiros de lá, vem em peso. E todo mundo ficou muito abalado com isso aí. E eu não quero mais, ó, ele pra mim morreu, o Eduardo. Pra mim ele morreu. Era por volta de 9 horas da noite deste último sábado, quando o Júnior, Eduardo Júnior, chegou na residência em que ele morava com a avó e também o pai. Ele adentrou com o carro, na casa, e logo na sequência foi pra trocar de roupas e jantar. A avó percebeu que uma discussão bastante acalorada teria começado entre o pai e o filho. Ela então rapidamente correu pra rua pra pedir ajuda por um vizinho. Teria sido neste momento, quando a avó correu pra pedir ajuda, que o pai esfaqueou de 12 a 14 vezes o próprio filho. E pior, ele mesmo teria iniciado a discussão implicando com o filho por motivos fúteis, segundo o próprio relato da avó. Ele foi preso logo na sequência, ainda no interior da residência pela polícia militar. Não fugiu do local. Um outro ponto que desperta muito a atenção em toda essa ocorrência é que toda a família chama o suspeito do assassinato de monstro, dizendo que não quer nenhum contato com ele. Ele é uma pessoa difícil, mentirosa e cínica. Um monstro desumano, cruel, uma pessoa totalmente do lado do inimigo, que é o que ele é mesmo. A Adriana é ex-esposa do Eduardo Pai e mãe do Júnior. Ela conta que terminou o relacionamento porque vivia um casamento abusivo. Eu fiquei com os três filhos morando aqui no quintal da minha sogra, no caso. Mas todo esse tempo que eu vivi com ele, eu sofri muito, meus filhos sofreram muito. Eu tenho muito testemunho de muitos dos meus vizinhos, de quanto ele judiava de mim e dos meus filhos. Dona Maria conta que há poucos meses, o Eduardo Filho veio morar com eles para estar mais perto dela. E revela que a paz no seio do lar nunca existiu por causa do filho. Essa semana, antes dele matar o menino, ele ia lá, bebia um gole de pingo e entrava aqui dentro de casa e vinha aqui me provocar também. Me xingando de tudo quanto é nome, me xingando de tudo quanto é nome, me assou em tédio e me bater. E aí eu peguei e falei para ele, experimenta. Eu falei, experimenta. Aí ele ficou quieto, porque ele sabe que eu vou na lei, né? Ele falou que a minha sogra é de me bater. Aí eu falei, experimenta. Mas ele só falou, mas se ele pudesse me esganar, ele me esganava. Eduardo estava trabalhando e cursando engenharia eletrônica. Para aqueles que ficam, resta a saudade. Ele era muito amoroso, menino do bem, totalmente do bem. Só deixou um legado de coisas boas. Por onde ele passou? Graças a Deus. Mas ele está na mão de Deus. Eu estou confortada, porque Deus guardou o meu filho. Tirou ele desse mundo que só tem coisa ruim mesmo. E guardou a alma dele e ele ainda... Nós vamos nos encontrar no céu um dia. Eu tenho fé em Deus. Ao ser questionado, Eduardo apresentou a versão de que o filho que teria ido para cima dele... Aí ele veio para cima de mim, porque aconteceu o pato certinho, para cima de mim, com a tábua de cortar a carne, que vocês estavam cortando a carne, assim, e me deu, né? Me deu. Mas nada, eu digo ao senhor que nada justifica o que eu fiz. E ainda afirmou que agiu em legítima defesa. Uma versão que é contestada pela própria mãe que estava na casa. Ele pegou meninas traição. E que nem ele já mentiu lá, já mentiu lá, que ele foi agredido com uma tabuada. Que o filho dele deu uma tabuada nele. Isso é mentira. É mentira dele. Ele é um síndico, ele é um mentiroso. Isso é mentira. Ele está falando isso para ele se defender da cadeia. Eduardo Soares já consta com passagem por violência doméstica. Ó, eu quero que ele apodreça na cadeia e eu não quero nunca mais ver a cara dele. E ela falou, e eu repito aqui, a gente quer também que ele apodreça na cadeia. Dentro da casa não respeitava ninguém, inclusive vocês viram aí a família falando, né? Que ele humilhava, que ele batia, que ele falava que ia matar, que ele ia bater e não sei o que lá. E ele acabou matando o próprio filho dele. O filho que estava estudando, aí a faca que ele utilizou, o filho que tinha acabado de voltar da igreja, da congregação. Ele não ia na igreja. O filho ia e ele não respeitava a família dentro de casa. Realmente o fato lamentável que aconteceu. Quero agradecer a família que liberou para a gente fazer imagem ali no quintal da residência. E a família toda que nos assiste, né? Que acabou procedendo entrevista também para o Evandro Mandadori ontem lá em Nova Esperança. Valeu!